Fala galera, é o seguinte, nós batemos 5 mil likes no último vídeo e também no penúltimo que eu pedi pra vocês Então, vocês conseguiram cumprir mais uma vez a meta E com isso, neste vídeo tem um gift card, galera Da última vez eu coloquei o código separado, uma parte em cada pedaço E a galera falou que só encontrou uma parte Pô, tava muito na cara, né? Teve alguns que encontraram, então é isso rapaziada Fica ligado, pô, fica ligado O código tá no vídeo, tá separado, uma parte em um lugar e uma parte em outra Tem que ver o vídeo inteiro pra poder juntar as duas partes, beleza? Então é isso galera, e pra poder ter mais gift card Já vai deixando aquele like aqui embaixo Não vacila, meta de 5 mil likes de novo Pra gente voltar com mais um gift card E se você der like nesse vídeo Eu ouvi falar que você vai ganhar uma bruxa sombria no baú da coroa, rapaziada Então estoura o like, deixa o seu like neste vídeo E não esquece, tem gift card e carta lendária Bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E hoje vou mostrar pra vocês quem é o cara mais chato do Clash Royale Eu descobri quem é o cara que usa o deck mais chato do Clash Royale Mas pra isso já deixa o seu like pra ganhar uma carta lendária E também gift card, rapaziada Então não vacila, vamos lá Deixa o seu like E se inscreve no canal, é claro Bom, vou mostrar pra vocês agora quem é o jogador mais chato da atualidade no Clash Royale Quem é o cara que usa o deck mais chato? Eu! Vocês tão vendo aí as missões E tão vendo que eu coletei todas as recompensas Já deixei pronta, na verdade, pra coletar agora Menos uma, que é use construções Que eu tenho que colocar 30 vezes construções na tela Ou seja, eu tenho que colocar mais 20 vezes Com isso a Supercell me obrigou a ser o jogador mais chato do Clash Royale E eu vou usar este deck que eu vou mostrar pra vocês agora Que cara, tá chato demais Tá chato demais, com certeza Então já deixa o seu like porque vale muito a pena a chatice de jogar com um deck desse É demais Olha aí na tela pra vocês o deck Cara, esse deck é realmente muito chato Muito chato mesmo Eu coloquei ali duas cartas que não são construções somente Tem ali espelho, fornalha, cabana de bárbaros, lápide Tem também a cabana de goblins E aí o executor e o foguetão Foguetão pra destruir direto E também tem o coletor, né Foguetão pra destruir direto a torre ou alguma tropa que ele vier É muito forte que não dê pra destruir só com as tropas das cabanas E o executor, porque bate na ida e na volta Então vou dar uma atualizada aqui na cabana de bárbaros Até o máximo que der aqui É... O executor eu expliquei direito, né Ele bate na ida e na volta Então acaba destruindo muita tropa ao mesmo tempo Pode ajudar com a proteção das tropas que estão saindo das cabanas Bom, botamos no nível 6 aqui Na cabana de bárbaros Vamos agora na cabana de goblins Vamos tentar botar aí no nível um pouco mais forte, né Vamos lá Botamos aqui 4 Vamos para o 5 E ver se dá pra ir pro 6 6 dá pra ir Vamos pro 6 também Será que dá pra ir pro 7, mano? Vamos lá? Não dá Tá, vai ter que ser assim, rapaziada Mas deixa o seu like aí Porque vai ser no mínimo engraçado No mínimo engraçado Espero tentar ganhar Quem sabe, né Vamos lá? Então bora na partida Tá buscando adversário Vamos que vamos Pegamos o Rian Ou Ryan Do Guerreiros 727 Ele é level 10 Eu sou level 9 Vamos começar aqui com o nosso coletor aqui atrás Pra poder ver se a gente consegue ganhar uma vantagem Que é muito importante Porque, cara Ai, caraca Vamos segurar Ai, é Tá, acho que foi o melhor Segurar aqui um pouquinho Aí, ele tá com espírito de gelo Vai dar trabalho, hein Vai dar trabalho Espírito de gelo Vai bater um pouco com esse corredor Tá, vamos aproveitar essa vantagem aí Ele parou nos 2 mil Ai, caraca Nossa, deck chato Só falta ser log bait Com o corredor, mano Tomara que não Agora a gente Será que a gente ia perder essa torre, mano? Tá, cara Eu vou ignorar o que ele fez aqui Vamos tentar montar E o que a gente quer fazer Pelo menos bom trabalho pra ele A gente vai dar Cara Vou colocar meus Ai Tá, vamos colocar a cabana de barbas aqui Eu ia de executor Mas ele colocou o corredor por trás Tá, vamos ver se a gente consegue Com os barbas que saem da cabana Destruir tudo isso daí Mano, agora é executor Não tem o que fazer Executor aqui atrás Ele vai dar dano Mas não vai destruir tudo Beleza Não vai derrubar essa torre Tá A gente tomou muito dano Mas agora a gente tem que começar A colocar aí As As construções na tela Pra ver se a gente consegue fazer Aí um volume bacana Vamos lá Gerar elixir aí Vamos colocar aqui Nossa cabaninha de barbas De goblins E vamos ver Ó Destruir a lápide Acabou ali Vamos botar a lápide de novo Mais uma lápidezinha Vou dizer que o torre bateu bastante Lápide aqui no meio Pra pegar o corredor Lápide é o melhor Pra pegar o corredor Porque ela vai destruindo Ela vai acabar com o corredor dele Olha que lindo Olha que lindo Funcionou agora Funcionou Beleza Agora deu certo Vamos colocar mais Lápide ou cabana de barba Vamos de cabana de barba Vamos lá Cabana de barba daqui atrás Será que é bom? Vamos lá Vamos no meio Vamos no meio Vamos no meio aqui E ver o que vai dar Tá vindo o cavaleiro Ele vai segurar o cavaleiro Agora o corredor ali no meio Vai ser puxado Pra sair ali direto Na cabana de barba Os bárbaros que saem dela Provavelmente vão destruir o corredor Tá tomando dano Das duas torres também Deu muito bom Foi muito bom Foi muito bom Cara Até gostei Executor ali Agora pode ser que ele tenha Uma sorte de dar um dano Muito bom ali na torre dele Vamos ver Colocou ali Ó Tem muita coisa indo pra torre dele Vamos ver se vai dar pra dar dano Naquela torre Tá Tá difícil Mas vamos ver Olha Colocou Cara Esses Olha Agora tem que colocar aqui no meio Esses morcegos atrapalharam bastante Tá Vai tomar dano das duas torres Vai morrer também Coloquei ali também a lápide Vamos poluir Cara Vamos poluir agora Que agora é hora Agora é a hora Colocar aqui a cabana de barba Aqui Já que acabou ali O anterior E a gente vai conseguindo Colocar bastante Tropas ali Tropas não Cabanas Construções Pra dar volume ali Ó O cavaleiro dele já foi Do outro lado ali Os goblinzinhos também já vão Vamos colocar Vamos espelhar aqui a fornalha Mais pro meio Ah Boa mano Boa Ele colocou junto As três mosqueteiras Vamos preparar o foguete aqui Soltando o foguetão Agora ele vai ficar triste Irmão Agora ele ficou triste Certeza mano Certeza que ele ficou triste Salvamos os três elixir Vamos lá De novo ele vai Ai 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 Passou direto Mano passou direto Tem que segurar isso aqui Não morre não Não morre não Não morre não Não morre não Essa minha Torre não pode morrer Ai caraca Tá Coloquei fornalha Ignorei E vamos com tudo Será que a gente vai dar dano lá Será que vai dar Nossa Ele conseguiu tirar tudo Mais uma fornalha Agora a gente vai ter que proteger Essa torre da esquerda 40 segundos Pra proteger ela Pelo menos Quem sabe aí Num contra-ataque né Executor agora vai dar muito bom Mais uma lá Porque se vier com corredor Agora ele não passa Mais um foguetão em cima mano Ele colocou de novo Ele não aprendeu Colocou junto Mais um foguete nele Ai caraca Nossa eu pensei que ia sair de lá Foguetão Em cima de tudo Ali já era mano 20 segundos Fornalinha Agora ele não passa Irmão Ele não passa mano Ele não vai destruir No mínimo aí Vai empatar essa partida Olha o que eu coloquei De cara Mais uma cabana Mais uma cabana Olha o corredor Não vai nem passar A primeira obstrução ali Que ele vai ter Mandei carinha aqui pra ele Porque é 5 segundos Não vai ganhar Vou colocar mais uma lá Ai não deu tempo Cara Se eu não completei Essa missão irmão Não completo nunca mais mano Ele não ganhou Olha completamos Completamos a missão Eu sou oficialmente O cara mais chato Do Clash Royale Cara Eu sou o cara mais chato Do Clash Royale Vamos coletar aqui Olha Recuperança Recompensa Liberada a missão E vamos aí Chegar um pouco mais próximo Do baú Super mágico Coletar recompensa Pra já Vamos coletar 4 De uma vez só E chegar mais próximos aí Da meta De completar o baú Super mágico Maguinho Carta rara Mago Tá bom Beleza Vamos recompensa agora Mais dinheiro E mais um pouquinho Mais um pouquinho de Coins de missão Vamos dizer assim Mais a última missão aqui Pronta 205 de 500 Tá bom Conseguimos gerar As 4 missões E agora temos Mais um tempo Pra poder liberar Mais algumas missões Né rapaziada Então Agora A gente vai aguardar Pra poder ver O que aparece mais Se vocês gostaram Desse vídeo Já deixa aquele like Já deixa aquele like Estoura de like Porque se vocês gostaram Eu posso fazer mais uma vez Na outra conta Lembra que eu tenho Várias missões Pra completar Também com o baú Super mágico E se vocês curtiram Eu posso montar decks Pra acabar com as missões Rapidamente Então o que eles pedir Eu vou colocar Beleza Então é isso Estoura o seu like Deixe o seu like Nesse vídeo Porque você vai ganhar Bruxa sombria No baú da coroa Rapaziada Eu tô desejando Muita sorte Pra vocês ganharem Carta lendária No baú da coroa E é claro Neste vídeo Como eu falei Tem gift card Em algum lugar Tá dividido em dois O código inteiro Vai tá dividido em dois Uma parte em cada lugar Rapaziada Junta os dois códigos E monta um código só Beleza Assista até o final Se você assistiu até o final Coloca aqui embaixo Hashtag Careca É molecada Hashtag careca E eu sei que você assistiu Até o final E deixa o seu like Não esquece Deixa o seu like Se inscreve no canal Meta de 5 mil likes Tamo junto Um abraço é nóis Fui Tchau FILE DE FUNDER LIBENIN E NEM DE FUNDER FUNDER FILE DE FUNDER